Como já viram pelo título, eu vou participar no Book Bingo Leituras ao Sol, organizado pela Patrícia, a Sária e a Isaura do grupo Leituras Partilhadas, que é um grupo no Goodreads. Este Book Bingo vai decorrer de 21 de junho a 22 de setembro e o objetivo é fazer uma linha, seja na horizontal, na vertical ou na diagonal, do cartão do bingo. Eu tenho um livro para praticamente todas as categorias e, em princípio, como são uma leitura de 3 meses, em princípio vou tentar fazer bingo. E neste vídeo vou mostrar-vos o que é que tenciono ler. Autor lusófono. Eu podia ter escolhido um autor qualquer que escrevesse em português, mas eu escolhi mesmo um autor português. E neste caso vai ser o David Soares. E o livro que eu vou ler é A Luz Miserável. Foi um livro que eu comprei na feira do livro. Pronto, já tenho aqui um spoiler para o próximo book haul. E é um livro de contos. Eu tenho outros livros do autor para ler, mas eu sei a leitura do... A leitura não. A escrita do David Soares é uma escrita um pouco difícil de entrar. Eu já li outros contos dele. O livro... Agora eu não me recordo o nome. De cabeça. E que gostei muito. E por isso mesmo gostava de ler mais contos dele. Um livro que tenha sido adaptado para TV ou para cinema. Um livro que já vocês já viram em outras TBRs, mas que eu ainda não li. E é o Shutter Island, do Dennis Lee Hain. Já me recomendaram imensas vezes. Eu já o uso em 3 ou 4 TBRs, mas acabo sempre por ficar para trás. Vamos ver se é desta. Género preferido. Ora, os meus géneros preferidos é fantasia, horror e policiais. E como esta é uma autora que eu quero ler imenso e este é o próximo livro que eu quero ler dela, escolhi este livro. The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Eu não me recordo muito bem sobre o que é este livro, mas... A Shirley Jackson. Até agora gostei tudo aquilo que ela escreveu e tudo aquilo que eu li dela. E por isso mesmo é o próximo. A outra que eu próximo a categoria é um livro emprestado. E eu tenho... Eu já tenho dois livros que gostava de ler. Um deles é uma releitura e outro seria a primeira vez que eu lia, mas eu não sei se me está a parecer ler ficção histórica, ou literatura histórica, ou romance histórico, como lhe queiram chamar. Este livro seria Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu gosto deste género, mas não sei se é aquele que me apetece ler. Até porque o livro está dividido em dois volumes e é bastante grande. Eu não sei se vou ter tempo ou se me vai apetecer ler este género. A outra hipótese seria fazer a releitura de um livro que é um dos meus livros preferidos e que eu gostava de reler brevemente, que é Os 5 Quartos de Laranja, da Joan Harris. Ou então A Praia Roubada, da Joan Harris, que são dois dos meus livros preferidos de sempre. E que eu não leio há muito tempo, os livros não são meus e por isso mesmo iriam contar para esta categoria de livro emprestado. Próxima categoria, autor preferido. Eu tenho vários autores preferidos, mas como não leio há muito tempo este autor, ou há vários meses que não leio este autor, acho que o verão seria uma boa altura para retomar a leitura. O autor é Stephen King e o livro, em princípio, será este, que é o 22 de novembro de 63 e está relacionado com o assassinato de JFK e também com viagens no tempo. Depois, um livro juvenil ou YA. Eu vou continuar a ler... a ler não... a ler... Eu vou continuar a ler a Series of Unfortunate Events e, em princípio, eu vou ler de Erzat's Elevator, que é o sexto livro desta série. Se eu, entretanto, já tiveram lido o sexto livro, irei ler o sétimo livro. Um livro recomendado, e este é bastante grande, é uma pestinha de livro. The Crow Girl, de Eric Axel Sund. Esta é a versão que eu tenho, é a versão em inglês, em que tem os três livros apenas num só. E eu penso que, quando começar a ler, vou querer lê-los todos, de uma assentada. Por isso mesmo, é o livro que eu escolhi para os livros recomendados. Um clássico português. Eu... A primeira hipótese que me lembrei foi ler o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Mas eu não sei se me vai apetecer ler Fernando Pessoa. Eu já o ano passado pus este livro para uma maratona de verão e depois acabei por nem sequer pegar nele. Por isso, neste momento, vou deixar em aberto esta coisa do clássico português. Se se lembrarem de algum que tenham gostado muito, recomendem-me nos comentários, porque neste momento estou ainda um bocadinho com as ideias em aberto e por isso mesmo, aceito sugestões. Próxima categoria, banda desenhada, graphic novel ou mangá. E eu escolhi Persepolis, de Marjane Satrapi. Eu atrapalho-me sempre a dizer o nome desta autora. É um livro que eu já tenho aqui há algum tempo na minha estante e que quero muito ler. Esta versão tem... Eu penso que tem os dois livros de Persepolis. Ou os dois volumes. E pronto, é isso mesmo que eu vou querer ler. Um autor estreia, um autor que seja uma estreia para mim. Deste caso vai ser a Joyce Carol Oates. E dos três livros que eu tenho dela, eu quero ler este primeiro. My Sister, My Love. The Intimate Story of Skylar Rampike. E está relacionado com um crime que aconteceu na vida real. Eu não sei se é só inspirado ou quando o livro é verdadeiro, mas parece-me interessante. Um livro passado num continente diferente. E como a maior parte dos livros que eu leio são americanos ou passam-se na América, isto poderia ser uma coisa bastante fácil de escolher, mas eu vos acabei por escolher um livro que é a continuação de uma série que eu já comecei a ler. E o livro é 10th Anniversary, do James Patterson e Maxime Petro. É uma série policial, acompanham... A série chama-se Women's Murder Club. É o décimo livro, como o título indica. E é só isto que eu sei sobre ela. Depois, na categoria de Chiclet, eu estou a pensar em ler um livro da Nora Roberts, que é a minha autora, que eu escolho quando quero ler Chiclet. Existem dois livros que eu ainda não li dela, o que é chocante. Não, existem mais. Mas, pronto. Existem dois que eu estou com algum interesse em ler. Um deles chama-se The Liar. Eu vou deixar a capa aqui. E o outro é o The Collector. Em princípio, irei ler em formato e-book ou audiobook. Depois, um livro que é vencedor de um prémio literário. Eu vou... É um livro que já está na minha TBR do mês de junho. É o American Pastoral, do Philip Roth. Foi um livro que ganhou o Pulitzer Prize. E é um livro que eu tenho algum interesse. Eu nunca li nada de Philip Roth. Local onde gostarias de passar as férias. Eu gostava de passar as férias, ou... Sim, as férias não significa que sejam necessariamente as férias de verão. Mas gostava de passar uma temporada na Irlanda ou na Escócia. E, por isso mesmo, o livro que eu escolhi é o último da série Seven Waters, que é o Flame of Seven Waters, de Juliette Marillier. Eu tenho este livro já há imenso tempo, ando a adiar a leitura do último livro e acho que é desta que vou finalmente pegar neles. Uma capa que te lembre o verão. E eu escolhi o livro Light Sargasso Sea, de Jean Rie. Esta capa, muito azulinha, faz mambrar o mar. Mesmo acho que é apropriada. Mar ou piscina? Qualquer uma das coisas. Se calhar até mais piscina do que mar. E, por isso mesmo, acho que é apropriada. Para esta categoria. E, por último, um livro esquecido na tua estante. The Subtle Knife, do Philip Pullman. É um livro que eu já tenho há algum tempo. Eu li o primeiro, pela primeira vez há muitos anos. Relio há relativamente pouco tempo. E está na altura de continuar a ler a trilogia. A trilogia é His Dark Materials. Eu esqueço-me sempre qual é o nome da trilogia em português. O autor vai publicar um livro que está relacionado com o mundo desta série. Em setembro ou outubro deste ano. E, por isso mesmo, eu li já o primeiro capítulo. Está disponível na internet. Ter-se novo livro e, então, fiquei com vontade de ler o autor. Por isso mesmo, este desafio é ótimo para pegar nele. Estes são os livros que eu tenciono ler para o BookBingo Leituras ao Sol. E vocês também vão participar. Estão a pensar fazer uma linha? Vão tentar o bingo? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo.